Olá querido e amável pessoa da internet, estou aqui em fullscreen para avisar que o OBS me trollou nessa gravação. O áudio não está igual esse aqui do microfone que você está ouvindo agora. O áudio está parecendo que eu estou num copo. Eu vou pedir para você a consideração porque o vídeo ficou muito legal, eu gostei e o conteúdo ficou muito interessante. E se eu reagir de novo com o som legal, não vai ficar do mesmo jeito porque vai ficar a reação falsa. Eu vou ter visto o vídeo, eu vou tentar replicar os mesmos comentários ou vou fazer comentários diferentes. E eu acho que estraga a graça do vídeo. Então eu vou pedir a sua compreensão. Eu entendo que vai estar meio ruim, parece que eu estou dentro de um copo. Mas eu acho que o conteúdo ficou legal e é um conteúdo que vale a pena. É de um vídeo lá do Física Fins, eu vou apresentar tudo. Então é isso, muito obrigado, um beijo no coração, tamo junto e até a próxima. Olá queridas e amáveis pessoas do YouTube. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um react. Um react lá, o canal Física e a Fins. O tema do vídeo é Ninguém Fala Sobre o Caso da Maior Divulgadora de Física do Mundo. Estou muito interessado para saber o que está acontecendo e para saber desse vídeo que realmente eu não vi ninguém falar, né? Nas internets, pelo menos na minha bolha eu não vi ninguém falar. Mas aí eu vi o vídeo do Física e a Fins e separei para a gente reagir juntos e ficarmos sabendo juntos aqui. Inclusive, se você gosta de divulgação científica, gosta de um trabalho que fala sobre ciência, o canal Física e a Fins é um canal excelente. Eu conheci ela na treta, não sei se vocês acompanharam, mas a treta que teve entre o Tiago Santinelli e o Metaforando, né? Toda aquela questão de pseudociência e microexpressões faciais. Ela tem um vídeo muito, muito bom sobre microexpressões faciais, onde ela destrincha toda a história das microexpressões faciais e toda a história dos artigos, dos livros, como surgiu e tudo mais. É um vídeo excelente, como outros vários vídeos excelentes que ela tem no canal, beleza? Então se inscreva lá no canal dela, é muito bom. E antes também, um dos meus recados no meu canal, né? Eu ia esquecer. Chegamos a 200 inscritos aqui no canal, muito obrigado a cada um dos inscritos aí que ajudou. Isso me ajuda muito. E agora rumo aos 300, né? Chegamos aos 200 e já vamos bater aos 300 aí. Então, seja bem-vindo todos que chegaram no canal. E se você ainda não é inscrito, considere se inscrever quando você sair desse vídeo. Não vou pedir sua inscrição agora, né? Mas não esqueça, quando você for sair desse vídeo, se inscreva lá no canal, curta o vídeo, comente, compartilhe. Ajuda muito o meu trabalho, se você quiser e se você puder também, beleza? Chega de enrolação e vamos pro vídeo. Vocês já ouviram falar sobre Covid longa? Já. Se vocês conhecem a The Physics Girl, a garota da física, digamos assim, é uma youtuber e divulgadora científica muito, muito, muito famosa lá dos Estados Unidos. E quem curte conteúdo de divulgação, com certeza conhece, porque ela está há muitos anos no YouTube e é realmente uma inspiração pra muita gente. Desde o ano passado, ela vem enfrentando a Covid longa, não se levanta mais da cama, não consegue comer, não consegue tomar banho. Parou de produzir conteúdo, já anunciaram que estão sobrevivendo só com as doações das pessoas que ainda são fãs. E eu fiquei muito chocada. E hoje eu quero trazer esse caso pra vocês, contar o que tá acontecendo com ela. Talvez aqui no Brasil, muita gente não sabe porque ela desapareceu. E como eu acompanho nas redes sociais, achei importante contar. E também falar o que é a Covid longa e como isso pode afetar as pessoas. Então, já fica aí e vamos pro vídeo. Caramba, não conhecia essa divulgadora. E a minha tela ficou, não sei se ficou preta durante a gravação, mas é que eu ia estar batendo atrás, que ela falou de Covid longa. E eu já vou usar o gancho pra indicar, porque eu acabo... Coincidentemente, a Rádio Escafandro, que é um podcast muito bom, que eu já recomendei aqui. Que fez um vídeo há umas semanas... Um vídeo não, né? Um podcast há umas semanas atrás sobre isso, quando a Covid não vai embora. É um mês atrás, né? É que eu ouvi uma semana atrás, né? Eu ouvi semana passada, mas esse podcast já tem um mês. E fala justamente sobre esses casos de Covid longa. São casos que estão aparecendo de pessoas que os sintomas da Covid não vão embora. A Física e a Fins vai explicar muito melhor do que eu, né? Mas é muito louco que no podcast, o Tomás segue um amigo de infância dele, né? Que teve Covid longa. E o cara... Porque é muito desesperador a situação. E o cara foi atrás de todas as curas alternativas e não alternativas que seriam possíveis. E é muito interessante você acompanhar a saga desse cara. E eu não vou dar spoiler. Ouça o podcast lá. Mas ele vai atrás de um tratamento que, pra nós, é totalmente maluco. Ele vai atrás de um médico russo. Ele para lá no Monte Negro, fazendo tratamento com um médico russo, no meio do nada. Porque o cara tava desesperado. Porque ela mesma vai falar do vídeo, né? Mas a Covid longa te deixa quebrado. Porque imagina que de tempos em tempos a Covid volta, tá ligado? Então, quer dizer que de tempos em tempos você não consegue trabalhar. Você não consegue levantar da cama. Você não consegue fazer suas atividades. Você não consegue ser uma pessoa normal. Normal é uma palavra ruim, mas deu pra entender, né? Fazer as atividades cotidianas. Então, imagina manter seu emprego. Manter seu relacionamento. Manter a sua... Se manter não depressivo, por exemplo. Porque uma semana você tá bem, daí duas semanas você tá mal. É uma situação muito horrível. E mais horrível ainda que, cientificamente falando, demora pra gente descobrir. A gente ainda não descobriu até o que falou no podcast. A gente sabe os sintomas. A gente sabe algumas maneiras de tratar esses sintomas. Mas ainda não se sabe o que causa a Covid longa. O que faz a Covid ficar por tanto tempo com repercussões no corpo da pessoa. Corê, corê. Tudo bom com você? Espero que você esteja muito bem. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Física e Afins. E hoje nós vamos falar sobre a Diana Cohen ou a The Physics Girl. Desde o ano passado ela vem enfrentando o que é chamado de Covid longa. A gente vai dar uma olhada nos posts que ela vem colocando no Instagram. E depois vamos tentar entender o que que acontece. E se tu conhece o canal dela, curte os vídeos, já deixa aí nos comentários. Curte, comenta, compartilha. E começamos o nosso vídeo. A cientista e divulgadora científica Diana Cohen, que tem um canal no YouTube chamado The Physics Girl, um dos maiores e mais importantes do mundo em termos de divulgação científica, tem relatado nas redes sociais sua experiência pessoal sobre a chamada Covid longa ou síndrome pós-Covid. Por volta de junho de 2022 ela contraiu a Covid e a partir de julho ela começou a sentir sintomas muito, muito fortes. Puta merda, foi depois da vacina ainda, cara. Que merda, velho. Depois da vacina ainda. Mesmo após ter se curado da Covid. Nesse primeiro post do Instagram ela diz o seguinte... Eu falo depois da vacina porque, tipo, era um período que a gente... Todos nós estávamos mais de boa, assim, né? Sem máscara, indo pra aglomerações. Então você se sente muito mais seguro, né? E nós estávamos seguros, de fato. Só que é aquilo, né? Muitas pessoas às vezes não entendem isso e é que se criam uma fake news. Infelizmente ainda, a vacina não é um muro de energia que impede que o vírus entre. A vacina é uma preparação do seu corpo para a doença. Então seu corpo está preparado para combater aquela doença. Mas você se infecta ainda. Inclusive muitos de nós talvez tenham pegado Covid depois da vacina e nem soube. Não teve sintoma, não ficou mal. Porque o nosso corpo estava preparado. Provavelmente. Provavelmente eu, você, que está me assistindo, aglomerou, pegou Covid. De uma pessoa que nem sabia que estava com Covid também. E aconteceu. Só que algumas pessoas ainda aparecem sintomas, mas muito mais fracos e essa pessoa não falece. Essa pessoa não vai precisar de um respirador. Essa pessoa não vai para a UTI e tudo mais. Ou estatisticamente a chance é muito menor, né? Tenho quatro meses de selfies como esta, porque ficar no sofá é tudo que tenho feito. Desde julho eu tenho lutado com o que se chama Covid longa. Alguém que você conhece pode ter tido essa síndrome e nem sequer saber. Para mim alguns dos sintomas são. Não conseguir sair da cama após eu me forçar a terminar meu vídeo mais recente no YouTube. Ficar tonta e com náusea se eu andar mais do que 10 minutos por dia. Soletrar a palavra câncer ou errada em um e-mail. Perder o fio da miada em uma frase que eu estava escrevendo. Incapacidade de processar quaisquer documentos científicos. Ficar extremamente estressada enquanto dirijo. Junto com o cansaço extremo. Dormir como uma adolescente. Falta de fôlego. Problemas digestivos. Dor no peito. Tolerância a criptonita. A síndrome pós-Covid assume algumas formas. Incluindo complicações pós-UTI. Mas a minha é muito parecida com a encefalomielite miálgica. Síndrome de fadiga crônica. Espero fazer um vídeo em breve sobre isso. Mas ainda não. Não haverá muitos vídeos meus nos próximos meses. Já faz quase um ano desse post. Dois meses após esse primeiro post ela disse o seguinte. Seis meses atrás eu contraí Covid. Hoje eu não consigo tomar banho de pé. Não consigo fazer videochamadas. Não consigo ler livros. Não consigo dirigir. Mas eu ainda estou lutando para me recuperar. O quadro de saúde da The Physics Girl foi se agravando, se agravando. E aí os editores começaram a postar. E os amigos e a família. E ela não conseguiu fazer mais nada. Ela começou a tomar soro intravenoso. Porque ela não conseguia fazer mais nada. Foi levada para a emergência várias vezes. Em um dos posts do Instagram. O marido da The Physics Girl explica. Que ela só come vários tipos de semente. Batidos no liquidicador. Ela não consegue comer mais nada. Tem um especialista acompanhando isso por muito tempo. Mas parece que a situação não melhora. O marido também explica. Que ela está fazendo uma dieta de eliminação extrema. Isso acontece quando as pessoas precisam identificar alimentos específicos. Que estão causando algum problema. E o médico já descartou assim ó. Tudo que poderia. E é o que está acontecendo com ela. Mas afinal. Que há Covid longa. Ou pós Covid. Caramba mano. Eu sinceramente fico. Dá até um arrepio assim. Porque puta merda. Que situação de. É. Espero do fundo do meu coração. Que ela melhore cara. Não é forçando uma empatia. Uma condensão. Só porque a gente está no vídeo. Que realmente me dá um. Tipo. Imagina. Cara. Ela estava de boa assim. Tomou vacina. Igual qualquer pessoa. Foi aproveitar a vida. Depois de dois anos. Fechado. Daí pega Covid. E não só pega Covid. Mas. Covid longa. Tá ligado? E tipo. Não consegue. Fazer as atividades. Que ela estava acostumada. Isso dá um. Um arrepio na gente. Algumas pessoas. Mesmo após ter se curado. Do vírus. Que causa Covid. Relataram. Que continuavam. Sentindo sintomas. Ou tinham sintomas novos. Essa condição. É devidamente. Registrada. Pela Organização Mundial de Saúde. Desde 2021. Mas. Não há uma explicação. Tão detalhada. Sobre o assunto. A pós-Covid. Pode atingir crianças. Adultos. Idosos. Jovens. Crianças em menor escala. Mas gente. Qualquer um. Pode sim. Ter a Covid. Pós-Covid. Covid longa. Não sei. Eu. Eu. Eu era meio bitolado. Na época. Do lockdown. Que não teve lockdown. Aqui no Brasil. E eu consumia tudo. Sobre essas coisas. Eu tinha o portal. De atualização. De. Foi meio. Meio tonto. Não é tonto. Que tem. Danos. Emocionais permanentes. Mas. Eu acompanhava muito. Tipo. Eu era meio bitolado. Ficava uma. Uma. Aba. Na. Na universidade. Lá dos Estados Unidos. Que contava os casos. E mortes. Uma aba na CNN. Foi a época que eu mais assisti CNN. Na minha vida. Hoje em dia. Eu não consigo ver nada da CNN. Tá ligado? Eu ficava vendo CNN. Dia todo. Eu assistia a coletiva do. Do Mandetta. Depois do outro ministério. O ministro da saúde. Que veio depois. 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 Todos. Eu ficava vendo. Só do general. Que eu não. Constancava ver tudo. Porque era. Aterrador. Daí. Cara. Eu me lembro. Que o primeiro caso. Que eu vi disso. Foi de um inglês. Que ele tava relatando. Que tipo. Seis meses depois. Ele ainda tinha sintomas. E a galera. Meio que. Não sabia o que era. E isso em 2020. Ainda. Eu acho. Em 2020. E tipo. A galera. Até achando que era psicológico. Tinha várias hipóteses. Na época. Porque tipo. E ele tinha um sintoma. Começou a aparecer sintomas neurológicos. Que o negro achava que era. Pô. O que você tá falando? Tá ligado? É um vírus respiratório. Como eu sei que você tá falando que tá com dificuldade de memória. Dificuldade de concentração. Você tá maluco, parceiro? Tanto que muitas pessoas achavam que era psicológico, né? Mas hoje em dia. A gente. Ele foi o primeiro que eu vi o caso, né? E depois teve trocentos casos de pessoas que relatavam o mesmo que ele, né? Não se sabe exatamente que tipo de pessoa vai desenvolver após covid. Porque pode ser quem teve covid com sintomas graves. Covid duas vezes. Covid uma vez. Covid assintomática. Sério, dá muito medo e eu fico muito triste porque eu sou muito fã da The Physics Grow. Neste artigo, pesquisadores sugeriram a correlação da persistência da covid longa com a existência de comorbidades, como hipertensão, diabetes, cardiopatias, câncer, doença pulmonar, doença renal crônica e tabagismo ou alcoolismo. Idade avançada e a severidade da fase aguda da infecção pelo SARS-CoV-2. Em um artigo publicado na Nature Communications, com mais de 100 mil pessoas, fala que alguns dos sintomas da covid nunca vão desaparecer. Muito triste. O artigo também apresenta as primeiras descobertas de um estudo em curso chamado Long CISS, Covid in Scotland Study, conduzido pela Universidade de Glasgow. De acordo com esse estudo, aproximadamente uma em cada 20 pessoas não se recuperou completamente entre 6 e 18 meses após a infecção de covid, enquanto apenas 42% das pessoas tiveram uma recuperação parcial. Esse estudo também sugere que é quase impossível ter a covid longa em pessoas que apresentaram covid de forma assintomática. O sintoma... Aí você imagina no Brasil, nesse país que foi tão negligenciado. Cara, a gente talvez... É isso que é o louco. O bagulho... Parece que foi embora, né? E realmente, a pior parte foi embora, tá ligado? É fechada em casa... E não é querendo ser pessimista, não. É só olhando pra o que tá acontecendo. A pior parte foi embora. Tipo, a gente não tá trangado em casa, não são mais 4 mil mortes por dia, mas agora vem uma parte ruim ainda, que não é tão pior, mas é colher os frutos, tá ligado? Usando a própria Bíblia, né? Quem planta... Quem planta nuvens, cola em tempestade, algum bagulho assim, né? E cara, no Brasil, infelizmente, não foram cidadões, alguma parte dos cidadões sim, mas o nosso governo durante os 4 anos. E aqui, cara, independente se você é de esquerda ou de direita, é uma análise dos fatos, não uma análise ideológica. Inclusive, pessoas de direita e esquerda concordam com essa análise de que o governo sabotou as políticas que evitariam contaminação Covid no Brasil. Então, imagino que a gente vai colher daqui 5, 10 anos de casos de pós-Covid. Estatisticamente, a gente tem muito mais chances, assim como um país como os Estados Unidos, como um país que teve uma contaminação em massa, de ter, cara, daqui um tempo... Porque as pessoas hoje até estão tendo e não sabem, tá ligado? Tá ligado como é sinistro isso? Tem pessoas agora, nesse momento, que estão cansadas e estão achando, sei lá, que é desânimo, depressão. Tem pessoas que estão com problema de memória e estão achando que é outra coisa. E uma hora ou outra a gente vai identificar que essas pessoas estão com síndrome de Covid longa porque a gente teve uma contaminação em massa, né? Porque o plano do governo era aquela imunidade de rebanho que não funciona como eles achariam que funciona. Essa questão de imunidade de rebanho funciona em outros aspectos e com vacina, principalmente, né? Os sintomas mais frequentes da Covid longa são os seguintes. Dificuldade respiratória, batimento cardíaco acelerado, dor no peito, sensação de neva cerebral, diminuição da clareza mental. Além disso, os sintomas foram mais graves em pessoas que foram hospitalizadas durante a Covid. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, 10 a 20% das pessoas com Covid tiveram ou tem Covid longa. No Brasil, em um estudo realizado pela Fiocruz, disse que 50% das pessoas que contraíram o vírus Sars-CoV-2 tiveram sintomas mesmo após a cura. Um outro estudo nos Estados Unidos, com mais de 10 mil pessoas, dá alguns detalhes extras sobre o assunto. Os pesquisadores analisaram os dados de 9.764 adultos... Desculpa cortar ela de novo, mas note os números. Quando a gente fala de pesquisa, de dados, de amostras, é isso que a gente está falando. Percebe quantas pesquisas com quanto número de gente e isso vai reforçando a tese. Assim que a gente reforça uma tese, assim que a gente comprova uma tese, tá ligado? Tipo, um estudo de 10 mil pessoas, 100 mil pessoas, mil pessoas, em várias partes do mundo, pela União Pan-Americana, pelos Estados Unidos, pelo Brasil, pela Fiocruz, pela OMS. Você vai, tipo, as pessoas ao redor do mundo vão percebendo e vão pesquisando a mesma coisa e vão comprovando aquela coisa e vão correlacionando. Tipo, ó, eu achei a mesma coisa que o outro estudou, achou, então junta e tudo mais. Incluindo 8.646 que tinham Covid e 1.118 que não tinham. Eles avaliaram mais de 30 sinais em diferentes partes e órgãos do corpo e realizaram análises estatísticas que foram capazes de identificar 12 sintomas que podem aparecer durante a pandemia. Doze. Mal-estar pós-esforço, fadiga, confusão mental, tontura, alteração gastrointestinal, palpitação cardíaca, problema com desejo ou capacidade sexual, perda de olfato ou paladar, sede, tosse crônica, dor no peito ou movimentos anormais. Um outro... Ali tava o Brain Fog, né? Que é aquele bagulho da... De diminuir a capacidade neurológica. Imagina isso, cara. Imagina você, do nada, você não teve algum problema neurológico, teve Covid. Daí, na síndrome pós-Covid, você começa a esquecer os bagulhos. Você não consegue ler um jornal, não consegue ler um livro. Imagina, cara. Imagina quão aterrador vai ser. Tá maluco, parceiro. Por isso que me arrepia, tá ligado? É humano. É muito triste, cara. Outro estudo realizado em parceria com várias universidades identificou mais de 203 sintomas pós-Covid que podem afetar mais de 10 partes do nosso corpo humano. Essa pesquisa foi realizada com os dados de mais de 56 países. Gente, é muito sério tudo isso? Um estudo brasileiro realizado pelo Instituto Saúde para Todos e o Hospital Israelita Albert Einstein mostrou que pessoas que tiveram Covid duas vezes e não tomaram a quarta dose da vacina podem ter mais chances de desenvolver Covid louco. O estudo... Tomar vacina, garotada. Pessoal aí, ó. Você que tá me vendo? Tomou a terceira dose? Tomou a quarta-vose? Tomou o bivalente? Vai pro posto tomar vacina, parceiro. De graça. De graça. Vai estourar o microfone agora, hein? É de graça. Zero e tu cento, parceiro. Zero e tu cento. Você não paga nada. Você só vai lá... Vamos tomar vacina, rapaziada. Vacina salva vidas. Toma vacina. Ah, mas a menina lá tomou vacina e teve. Parceiro. Aumenta a sua chance de não ter, meu brother. Você vai correr o risco. Tá ligado? Se você não tomar vacina, você vai ter mais chance do que ela teve. Tá ligado do que eu tô falando? Tá ligado? Ela, infelizmente, tristemente, ela foi uma estatística muito triste, muito infeliz. Mas você vai querer ser essa estatística também? Não tomando vacina? Toma vacina, meu bom. Ah, mas eu briguei com a minha família. Sou bolsonarista. Porta de quartal. Não acredito. Ninguém vai saber, meu brother. Vai no meu BRS. Fala do seu bairro. Ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Vai ficar só entre eu e você aqui. Toma vacina. Toma, toma. Ninguém vai saber se não precisa falar pra ninguém. Estão perguntando pra ti? Aí na rua, no bairzinho? Não. Então toma vacina. Toma vacina. Mulheres são mais propensas a desenvolver essa pós-covid ou covid longa, mas eles não sabem exatamente porquê. Todos os artigos que eu estou falando e alguns outros vão ficar na descrição desse vídeo. E, gente, se vocês gostam da The Physics Girl, é isso que tá acontecendo com ela. Ela tem uma covid longa, uma pós-covid muito séria, lavando o cabelo no tanque. Ela teve que cortar o cabelo, ela não consegue sair da cama. Tiveram que colocar tudo escuro. A melhor, cara. É tudo um ambiente diferenciado e ela tá sobrevivendo com a doação das pessoas que gostam do trabalho dela, porque a coisa tá muito séria. E ela não tem nem previsão de quando vai voltar a gravar vídeo ou trabalhar ou levantar da cama. Não tem a previsão de levantar da cama, de comer. Eu fiquei muito chateada. A maioria desses... A gente tem que discutir, quando eu falo em sociedade, política, talvez, nos próximos meses, próximos anos, auxílio e aposentadoria, né? Entrar no hall de... Pra você que não sabe, tem um hall de doenças que são as aposentadorias por invalidez. Onde a pessoa, infelizmente, não consegue mais desempenhar o trabalho. E não é porque ela não quer. Muitas pessoas querem trabalhar. Mas são pessoas que ficam doentes de tempos em tempos. São pessoas que têm uma doença terminal. São umas pessoas que, infelizmente, a fisiologia delas não suporta mais um trabalho nem como PCD ou nem como trabalho leves, trabalhos sentados. A pessoa realmente não vai conseguir trabalhar de jeito nenhum. Porque, às vezes, uma semana tá bem e daqui a duas semanas ela tá recaída. Infelizmente, não é com nenhum gosto que eu falo isso, mas a gente talvez tenha que pensar pro futuro em colocar a Covid longa como uma síndrome de aposentadorias por invalidez no mundo todo, né? Com um tipo de... Porque, pô, imagina, cara. Se a gente não achar um tratamento, né? Espero. Espero em Deus que a gente ache um tratamento como a gente achou a vacina pra Covid longa. Sintomas e a Covid longa, ela pode ser desencadeada pelo que é chamado de tempestade inflamatória que o corpo apresenta depois de contrair esse vírus. Algumas pessoas, né? E toda essa tempestade inflamatória, a inflamação no nosso corpo, poderia, então, causar esses sintomas. Não é a inflamação que os picaretinhas de internet falam, é a inflamação de verdade no nosso corpo. Outra possibilidade do porquê existe a Covid longa é que mesmo após o vírus ser eliminado pelo nosso corpo, a gente ainda estaria com uma resposta imunológica que faria com que o nosso corpo matasse não só os vírus, ou o vírus, no caso, mas também as nossas próprias células. Mais uma hipótese seria que o Covid, o vírus da Covid, o Sars-CoV-2, poderia despertar vírus latentes adormecidos no nosso corpo que causariam outros problemas. E uma quarta hipótese ainda diz que quanto mais severa a Covid, né, mais severos são os sintomas que a pessoa apresenta da Covid, mais chance tem de desenvolver a Covid longa. E uma pesquisa realizada pelo The Lancet apresenta que, após a vacinação, pelo menos 50% das chances de desenvolver Covid longa caem por terra. Eu realmente não sei. Aí, viu? Ouviu? Vai tomar vacina. Pelo amor de Deus. Se você não tomou nem a primeira dose, corre agora, nesse momento. Ah, é meia-noite, cara. Não, fica na fila, parceiro. Tu não vê o galera lá na Taylor Swift na fila? Tu vai ficar na fila da vacina, parceiro. Com uma barraca, fica na fila e vai tomar a vacina, pelo amor de Jesus Cristo. Se a The Physics Girl tinha se vacinado, não tinha, se ela se vacinou antes, depois acredito que sim, porque ela é uma pessoa da ciência, mas não sei os detalhes, se de repente foi no entremeio aí de uma vacinação, não sei mesmo. Por isso é tão importante que a gente se vacine. Esse era o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que vocês acham. E pouca, pouca, pouca gente tá falando de Covid longa, eu não vejo muita gente falando e eu fiquei extremamente triste pelo fato. Curte, comenta, compartilha e até o próximo vídeo. Beijo, tchau! Tchau! Muito bom o vídeo, muito triste, mas muito bom, né? Muito interessante. E como eu falei, deixei a recomendação do podcast. Ela mesmo falou... E é verdade, tem pouca gente falando sobre Covid longa. Primeiramente na mídia hegemônica, né? Na mídia tradicional, que é muito importante e foi muito importante durante a pandemia. Pra informar sobre sintomas e tudo mais. Quem sabe a gente não tem uma reportagem já do Fantástico e tudo mais, porque ajuda a pautar a opinião pública, né? Eu recomendo aí, se você quer saber mais sobre o assunto, ouça o Rádio Escafando, cara, que é um dos podcasts de jornalismo independentes, acho que é o melhor, sinceramente, do Brasil. Ou um dos melhores, né? Escuta lá que ele acompanha a história de uma pessoa, um brasileiro, amigo de infância dele, que tá com a Covid longa, com a síndrome pós-Covid. É isso. Toda energia... Eu não acredito em energia positiva, mas... É expressão, né? Toda energia positiva para a Physic Girl, que ela possa passar por isso, que ela possa melhorar e possa voltar a trabalhar, e que a gente possa achar um maneiro, uma cura, um paliativo, alguma coisa para ajudar essas pessoas com síndrome de Covid longa, Covid longa, né? Pós-Covid. É isso. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não se esqueça. Inscreva-se, curta, comente, compartilhe. Me ajuda muito e é de graça. Se você quiser e se você puder, né? Até uma próxima e tchau, tchau.